Vamos falar sobre dois vídeos que a gente fez? Dois vídeos e vai ficar um vídeo só, sobre o ventilador. Dois modelos de ventilador diferentes que nós montamos. Você vai montar e instalar dois ventiladores sem passar nem um centímetro de cabo na tubulação. Só com os cabos existentes. Gente, nós vamos instalar um ventilador aqui, nós vamos usar essa peça aqui. Por quê? A caixinha do teto dele não tem acesso por cima da laje. Nós vamos colocar ela na caixinha do teto, vamos colocar a chapa do ventilador nela e parafusar. Ela sustenta até 50 kg, porque não tem como a gente colocar uma barra roscada, porque não tem acesso a laje de cima. O modelo da Eliseu, a L50. E o que acontece? A diferencial dele, ele já vem com os plugos de iluminação e de motor montado, certo? Você só vai conectar ele no receptor. Aí é muito mais prático. O que você vai fazer? Instalação de três cabos, fase neutro e terra. Ensinar a montar? Eu não vou ensinar a montar o ventilador, não. Cada modelo é de um jeito que o outro fabricante determina o modo. Essa pecinha aqui, que eu falei, é um suporte salva caixinha da Marcai. Está em torno de 30 reais aqui em BH. A outra opção que você tem é você parafusar essa chapinha direto na laje. Mas aqui a laje é de treliça. Então o que acontece? Se eu furar, vou acertar o tijolo. Espera, espera, espera. Antes de continuar o vídeo, presta atenção na dica que eu vou dar. Muita gente faz ligação errada por não prestar atenção no serviço. Segue a dica. Quando você chegar na casa do cliente, nunca acredite que isso aqui seja um terra. Por que que é? Esse cabo aqui, eu sei porque eu já mexi no quadro ali e já vi. Eles usaram ele como fase. Então o que acontece? Se você achar que é um aterramento, você vai estar colocando a fase lá no terra. Cuidado para não pipocar. O ventilador vai ser ligado fase neutro. Então não adianta nada eu pegar um cabo e colocar aqui e falar que é aterramento. Mas não tem. Correto seria ter. A chapa está aqui. Vou parafusar essa chapinha nela com os parafusos. Para poder colocar o ventilador nessa chapinha aqui. Um parafuso de cá e o outro parafuso aqui. A chapa está fixada. Depois você vem e coloca o ventilador aqui. Coloca o parafuso dele, o pino dele. Um vem com o parafuso, um vem com o pino travante. Aí depende do modelo de cada fabricante. O fabricante decide isso. Oi, som testando. E agora é só colocar a trava aqui em cima. Aqui, mais uma dica que eu vou dar para vocês. A maioria das pessoas reclamam que a gente só usa o conector da vaga e ele não encontra o conector na região dele. Nessa montagem aqui eu não usei o conector da vaga. Usei o conector de torção. Veja só como é que eu fiz. Você pode fazer igual. Pode usar o da vaga. Ou pode fazer emenda manual. Cabo com cabo. Tanto torre com alicate. E isolando com o filtro isolante. Aqui, ó. Eu falei que não tem aterramento, né? Mas aí o que acontece? Para os cabos não ficarem soltos aqui. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou usar o conector de torção. Eu vou deixar só para deixar o cabo aqui isolado aqui. Para não deixar solto aqui em cima. Você vai ajeitar ele aqui dentro, deixando a antena, o rabicho da antena para fora. Vai levantar a cúpula. Eu recomendo a não deixar, você deixar um espaço aqui, ó, entre a laje. Porque se o ventilador balançar, não vai pegar nem no concreto ou no gesso, no que tiver na laje. O ventilador está instalado. O interruptor vai ficar para acionar, mandar energia para o ventilador. Porque o cliente quer acionar o ventilador também. A iluminação do ventilador por aqui. Aqui, ó. Esse modelo de ventilador aí. Como não gasta você passar cabo. Porque você já vai estar usando o cabo de retorno do interruptor lá para ele. Meia hora, no máximo, para você montar e instalar. Quando você tem que passar um cabo, já é mais trabalhoso. Porque você tem que sondar e depois passar o cabo, puxar o cabo. Já é mais demorado. Esse modelo de ventilador aí, ele já vem montado. Você só tem que colocar as pá dele. Então, o que acontece? Você já ganha muito mais tempo. O cara quer que instala o ventilador, pergunta aí na marca. Marque o modelo. Porque aí você já vai saber o tempo que você vai gastar para instalar ele. Aqui, ó. Esse aqui é outro modelo. Da Liseu também. E o que acontece? Esse aqui vem desmontado. Você tem que montar, passar os cabos e montar no controlador. Já está montado aqui, porque eu retirei ele do outro local que vim para cá. Então, eu já deixei montado. Eu só coloquei a fita isolante só para não perder no trajeto, na mudança que eu ia fazer da casa, né? As pá dele também são diferentes. Ela encaixa e você vem e parafusa ela, né? O que eu dou a dica? Tenta parafusar no chão. Porque nem se você for parafusar no teto, fica mais difícil você mexer. Você não consegue parafusar com a mão e segurar ele. Então, fica pior. Parafusar no chão. Ele vai usar a chapinha também e o suporte da Marcai. Beleza? Aquele mesmo suporte nós usamos no outro lado. Esse aqui vai ter controle e vai ter a controlador de parede. Só que o que acontece? São só dois cabos. Como eu dei a dica anterior, na instalação do outro ventilador, esse tem o mesmo problema, mas tem um agravante. Como é circuito misto, iluminação e tomada aqui, que não foi feita a separação do circuito, teve uma emenda muito pior. Não recomendo a fazer. Dá uma olhada para você ver como que ficou. A casa aqui não seguiu um padrão de cores, não, né? A fase vem com branco e aqui derivou no verde. O azul aqui, ó, é o retorno da iluminação. E um desses cabos verdes aqui é de tomada. Essa casa aqui já é mais antiga. Aí, ó, tá vendo aí sobre o padrão de cores? O cara usou vermelho, verde, azul. E o pior, fez a emenda de cabo 2,5 com cabo 1,5. A norma só permite fazer a emenda de derivação e prolongamento em cabos de exceção diferente no disjuntor. Atualmente, a instalação tá tomada e iluminação tudo junto, tudo misturado. É, posteriormente, quando for feita a reforma nessa casa também, vai ser feita a separação do circuito de tomada e iluminação, né? Pra evitar isso aí, ó. Ah, é, vou dar mais uma dica. Capricho não é luxo, não, tá? Imagina se você contratar um profissional, ou o seu profissional fazer uma coisa dessa na sua casa. Garanto que ninguém vai gostar. Olha o que a pessoa que instalou aqui fez. Passou um cabo. Parece que é de 1,5, cara. Podia ter colocado um parafuso, né? Feito o acabamento melhor, né? Mas preferiu colocar o cabo, né? A caixinha aqui é metal, tá vendo? A construção, essa parte da casa aqui é antiga. A outra parte aqui é nova. Então, a caixinha é metal. Eu coloquei o suporte aqui, tá vendo? E agora eu vou colocar a aba dele e parafusar ele. Beleza? Aqui, ó. Nós estamos um pouco escuros porque nós estamos sem iluminação no quarto, porque desligou a iluminação para montar o ventilador, né? E esse cabo verde aqui, ó. Ele é a fase que chega no interruptor. Liga no cabo vermelho. O amarelo aqui, ó. É o retorno. Vai ligar no retorno da iluminação que vai lá para o ventilador. Ele vai alimentar o ventilador com a fase. Vai ser controlada pela controladora. Tanto o ventilador com a iluminação. Se você acionou o ventilador para ligar aqui, você consegue controlar pelo ventilador. Se desligou aqui, corta a energia do ventilador. Para esse modelo. Tem outros modelos que vai sair dois cabos daqui. De exaustão e ventilação. E tem iluminação. Esse modelo aqui já é diferente. Esse aqui você já vai usar o próprio cabo que está indo de retorno para a iluminação para levar o comando para o ventilador. Aqui, ó. O cabo que vai sair lá do ponto da caixinha 2x4 lá vai ser um cabo azul. Ele vai ser o retorno da iluminação. Nós não trocamos os cabos do cliente porque vai ser trocado futuramente na reforma da casa. E ele vai ser ligado aqui nesse cabo amarelo da controladora. O retorno. Esse cabo marrom aqui é o cabo de neutro. Vai ser ligado no neutro do circuito. Esse cabo branco aqui, ó. É ligado da controladora no motor, que é o neutro. Os dois azul aqui é iluminação. Controladora na iluminação do ventilador. Os dois cabos pretos aqui são exaustão e ventilação do motor com já o capacitor. E na controladora tem um capacitor interno, entendeu? Você precisa colocar esse capacitor aqui. O fabricante manda ele. Nunca coloque um capacitor maior do que o fabricante recomenda. Você pode danificar o motor. Aqui eu isolei os dois cabos de aterramento. Tanto da carcaça como do motor. Por quê? Na casa do cliente não tem aterramento. Futuramente, numa reforma, se faz a aterramento, a gente faz a ligação do aterramento. Beleza? O retorno tá vindo azul, pra ligar no amarelo aqui. E o neutro lá é um cabo de outra cor. Segue o que o fabricante indica pra você ligar. Porque na casa do cliente pode ter o cabo de uma cor diferente. E te confundir. Pega o manual. Olha o que o fabricante determina qual a cor do cabo dele, que é fase neutro e retorno. Identifica do cliente e faz a ligação. Porque você pode pegar uma cor diferente. Aqui, ó. Fica atento quando você for encaixar a pá. O fabricante colocou aqui, ó. Montar a pá com esse lado pra cima. Esse modelo aqui é diferente do outro lá, ó. Você vai chegar e vai encaixar ela aqui, ó. Já vai ter os lugares do furo. Aqui, ó. Você só vem. Configura o óleo lado. Ele manda os parafusos. Se você só parafusa as hélices e encaixa, beleza? Aqui, ó. Tá montado, beleza? Aqui, ó. Falta colocar a cúpula de vidro, mas a cuba eu vou colocar ela depois que eu instalar ele. E aqui eu vou tirar o pino. É o mesmo modelo do outro, tá vendo? Tirar o pino e colocar na aça lá em cima que nós colocamos. Iluminação. Acionou no controle. Só falta colocar a cúpula aqui embaixo. Beleza? E encaixar ela na parede ali. O que eu fiz aqui, ó. Tá vendo que eu coloquei uma fita isolante aqui? Essa tampinha aqui, que tampa a placa lá, ela solta muito facilmente as travas dela. Eu coloquei uma fita isolante pra segurar ela, pra evitar dela cair. Não se encaixar ali e forçar ela pra dentro, ela pode soltar, beleza? Eu coloquei só pra segurar. E aí, gostaram do vídeo? Não deu trabalho. É um serviço mais rápido. Vocês usam esse adaptador, suporte pra colocar na caixinha? Você usa a barra roscada? Você parafusa direto no teto? Deixem nos comentários aqui como vocês fazem essa situação. Quem sabe a sua dica não serve pra gente melhorar o nosso serviço e até pra outro inscrito do canal conseguir fazer um serviço melhor. Quer se tornar o Leticisa Profissional de Sucesso? Aqui embaixo eu vou deixar o link pra você dar clicada e fazer o curso lá de Leticisa Profissional da Engerral. Eu fiz o curso e hoje estou na Engerral. Tu ajuda no suporte, tanto do canal, como no suporte do curso. Junto com o André. Tá interessado em fazer o curso? Não perde tempo, não. Clica no quadradinho branco e se inscreva no curso. Você não vai arrepender, não. E aqui do lado tem mais vídeos do canal, caso você queira assistir. Um abraço a todos e até a próxima.